Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a esta entrega de moção, esta Casa de Lei sente-se honrada em prestar esta homenagem ao Bazar da Construção. Neste momento, tenho a grata satisfação de convidar o vereador e presidente José Roberto Martins Segala a fazer uso da palavra por até dois minutos ou mais. Muito obrigado. Na verdade, muito embora eu também tenha o maior prazer em aderir a esta homenagem, a iniciativa desta homenagem é inteiramente do nosso amigo Guilherme Berriel Cardoso durante a curta passagem por esta Casa de Lei quando ele, por 15 dias aqui, exerceu a vereança. E, em excelente momento, entendeu que poderia e deveria prestar esta homenagem ao Bazar da Construção. Então, eu vou pedir ao Guilherme que faça a leitura da moção de aplauso, que é inteiramente de iniciativa dele. Obrigado, senhor presidente. O Bazar da Construção é uma empresa genuinamente bauruense, inaugurada em 2007 pelas famílias Clavício e Vasconcelos, visando atender ao mercado em crescimento e acreditando no potencial de bauru e região, no segmento da construção civil. Mais do que isso, a loja desejava buscar o seu diferencial em oferecer ampla variedade de produtos com qualidade em paralelo a um atendimento profissional. Com a diretoria sendo composta pelos senhores Marcos Cunha Vasconcelos e Marcos Henrique Clavízio Vasconcelos e pela senhora Iolanda Rodrigueiro Clavízio Vasconcelos, a empresa conta com profissionais capacitados que mantêm o foco no bom atendimento e também no fortalecimento da amizade com os clientes, cultivando sempre o respeito e a parceria. Situada na vila São João do Ipiranga, mais precisamente na avenida Castelo Branco, número 2772, uma avenida de grande fluxo de veículos, pedestres, e que faz a ligação a outras cidades, a empresa trouxe um grande crescimento e fortalecimento para o comércio local, revitalizando e trazendo uma valorização muito grande para a região. O Bazar da Construção também participa fortemente de ações sociais junto a entidades do bairro e conta hoje com mais de 50 funcionários, ou seja, são 50 famílias que desfrutam de todas essas conquistas. O objetivo foi atingido e por mais de uma década a empresa vem ganhando a fidelidade dos clientes que buscam satisfação pelos diferenciais da loja, entrega rápida, preço baixo, amplo estoque e pagamento facilitado. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à empresa bauruense Bazar da Construção pelos 12 anos de fundação e pela trajetória de sucesso. Sala Benedito Moreira Pinto, em 25 de novembro de 2019. Guilherme Berreal Cardoso, vereador. Assistiremos agora a um vídeo. Bazar da Construção, tudo para a sua obra, sem complicação. Do básico ao acabamento, preço baixo, descontos e economia e a entrega mais rápida de Bauru. Bazar da Construção, tudo para a sua obra, sem complicação. solicitamos ao nobre vereador que proceda a entrega da moção de aplauso. solicitamos ao nobre, perdão, convidamos o senhor Marcos Cunha Vasconcelos a fazer uso da palavra por até 10 minutos ou mais. Olha, só tenho a agradecer a Bauru. Só agradecimento a Bauru que me recolheu, que eu sou um paranaense, pé roxo, de Assis, Chateaubriand, e vim para essa cidade com 12 anos de idade. Entendeu? Um Guaia Fria que veio vencer nessa cidade. Uma cidade maravilhosa que, trabalhando, se colhe. Eu tenho que agradecer o Guilherme Berriel que me fez essa homenagem aqui, que é incrível. O doutor Roberto Segala, pelo Instituto da Casa. e os amigos que me acompanham de coração, obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje presentes. Essa casa é maravilhosa. Já estive aqui outras vezes, acompanhando outros amigos nossos que tiveram o prazer também de ser lembrado por vocês. Eu sei que o trabalho de vocês é exaustivo, mas o Guilherme também, como vocês, não esqueceu de nós e do nosso trabalho. Para nós, é muito importante receber essa homenagem, essa lembrança, porque tudo que nós fazemos, nós fazemos com muito amor. Dentro dessa Casa de Leis, nós temos vários amigos que são nossos clientes. e como nós somos bauruenses, a gente respeita muito todos vocês, queremos o melhor para a nossa cidade e também quero agradecer a todos os nossos amigos aqui hoje presentes. Eles são os amigos queridos do coração nosso, são do nosso clube, Lions Clubs, Bauru, Bela Vista. Todos vocês conhecem, a gente faz um trabalho voluntário, muito significativo para a nossa cidade. Então, o nosso engajamento é muito grande com o Bauru. Então, nós realmente só temos que agradecer a todos vocês, vereadores, presidente da Câmara, doutor Roberto Segala, Guilherme Berriel, a todos vocês, nossos amigos do coração que estão aqui hoje presentes. Obrigada a todos. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta entrega. Muito obrigado.